Fiscais agropecuários de todo o país tem reforçado a fiscalização feita pelo Ministério da Agricultura na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai para prevenir a entrada de um possível foco de febre aftosa no Brasil. Entre fiscais e médicos veterinários, 13 técnicos foram deslocados de Goiás, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Pará para apoiar os trabalhos de fiscalização em 14 postos fixos e nove barreiras volantes espalhadas pela fronteira. Em seis pontos considerados críticos, as ações de prevenção estão sendo feitas com apoio das Forças Armadas.